Música Falta água de qualidade e segura para mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Continua o recadastramento biométrico no interior do estado do Pará. As novas regras para os empréstimos consignados. Mais de 4 mil pessoas em situação de rua na Amazônia. Cerca de 40 crianças aguardam pela adoção. Aplicativos facilitam a vida de consumidores. Atenção ao currículo profissional. Bazar Beneficiente ajuda o trabalho social da Arquidiocese de Belém e da Diocese de Óbidos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o segundo emprego. Hoje é quinta-feira, 25 de abril e o Nazaré Notícias está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de recursos hídricos. De acordo com o relatório mundial da ONU sobre desenvolvimento dos recursos hídricos deste ano, falta água de qualidade e segura para mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. No ano de 1993, o dia 22 de março foi declarado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Mundial da Água, de acordo com as recomendações sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Quando se fala em Amazônia, temos abundância em recursos hídricos. Aqui existe uma imensidão de fontes. Mas de que forma ela chega às casas? De forma geral, a qualidade das nossas águas naturais, elas são muito boas. Em função do bioma amazônico, é nossa característica, tem uma qualidade boa. Agora, claro que pela ocupação desordenada da nossa cidade, pela falta de saneamento no quesito esgotamento sanitário, tratamento desses resíduos sólidos, existe a possibilidade de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. A COSAMP, ela faz o tratamento das águas superficiais. Em relação a como essa água chega, quem tem esse controle é a companhia. Porque a legislação vigente, ela determina que quem opera o sistema é que faça esse controle. E essas informações de alguns parâmetros que eles fazem, o acompanhamento físico, químicos e bacteriológicos, vem na conta de água. Então, o consumidor tem como verificar isso. E lá vai estar escrito se está dentro dos padrões de potabilidade ou fora do padrão de potabilidade. Em alguns locais, como as comunidades que residem próximas aos rios, é difícil ter acesso à água de qualidade. Por isso, alguns sistemas auxiliam no abastecimento. A água da chuva pode até ser tratada e utilizada. Quando a precipitação ocorre, ela vem carreando os materiais particulados que estão na atmosfera. Inclusive, existem uns estudos que mostram que as primeiras águas de chuva, elas apresentam DBO, que é a Demanda Bioquímica de Oxigênio. Se a gente for fazer a análise, você encontra uma água de não boa qualidade para consumo. Então, por isso, também tem que passar por um tratamento antes de chegar à população. Segundo o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, 36,4% da água são desperdiçadas. E apenas 40,8% do esgoto são tratados. Nós estamos muito aquém do ideal no que se refere a tratamento de esgoto. Se a gente não tem estação de tratamento de esgoto, o que vai acontecer com as nossas águas? Vai ficar chegando o esgoto in natura, como acontece corriqueiramente, e isso prejudica tanto o tratamento da água que a companhia faz, como o nosso próprio lazer. O desenvolvimento de políticas públicas no setor é fundamental para que o Brasil consiga avançar no uso sustentável dos recursos naturais e na melhoria da disponibilidade de água em qualidade e quantidade para os diversos usos e para todos. Mas para que todos tenham água, é importante seguir algumas orientações. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Não tome banhos demorados. Ao lavar roupa, reutilize a água em outras finalidades, como lavar o banheiro, por exemplo. Ao lavar o carro, use o balde com pano e não a mangueira. Pequenas atitudes que fazem grande diferença para evitar o desperdício. Nossas atividades do dia a dia podem ocasionar contaminação. Então, a geração de lixo, infelizmente, Belém é uma cidade que se joga muito lixo na rua, se joga lixo no rio, então isso vai prejudicar a qualidade das nossas águas. Então, a gente tem que ter essa consciência que quando a gente faz isso, a gente também está desperdicindo água. A gente tem que cuidar dentro da nossa casa e fora também. Depois da informação divulgada ontem de uma possível greve dos rodoviários, hoje o fato não se concretizou. Os rodoviários de Belém, Anandewa e Marituba decidiram não entrar em greve durante uma reunião na noite desta quarta-feira, depois de reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará. Após quatro horas de reunião, a categoria acatou a contra-proposta do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Belém, a CETRANSBEL. As propostas do Sindicato Patronal incluíram a redução da jornada de trabalho de oito horas para sete horas diárias, totalizando 42 horas semanais. Trinta minutos de intervalo podendo ser fracionado entre as viagens e reajuste no valor do ticket de alimentação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que deve variar entre 4,5% e 5%. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará segue dando continuidade ao recadastramento biométrico obrigatório no interior do Estado do Pará. A partir desta quinta-feira, mais oito municípios vão iniciar o recadastramento. Os municípios que iniciarão a biometria esta semana são Anapu, Burjaru, Ipichuna do Pará, Irituia, Juruti, Medicilândia, Mocajuba e Santo Antônio do Tauá. O Estado já cadastrou mais de 80% do eleitorado no novo sistema biométrico, o que corresponde a 4.441.484 eleitores. Segundo o TRE Pará, a estimativa é de que até o final de 2019, todo o Estado já esteja biometrizado. Em alguns municípios que irão receber o serviço de biometria, nem 10% do eleitorado fez o cadastro. São eles Anapu, Santo Antônio do Tauá e Ipichuna, que contam com um total de mais de 20 mil eleitores em cada cidade. Quando as contas ficam maiores que os rendimentos dos brasileiros, muitos buscam como alternativa um segundo emprego ou atividades remuneradas. A questão é como conciliar dois empregos e acumular o dobro de responsabilidades e ainda ter tempo de vestir na vida pessoal. E para falar sobre o assunto, Priscila Pinheiro conversou com o consultor de carreiras, Tiago Fernandes. Isso mesmo, no nosso quadro de carreiras de hoje nós vamos abordar um assunto que é a realidade de muitos brasileiros, que é a dupla jornada no mercado de trabalho. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Tiago Fernandes, consultor de carreiras. Tiago, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Nazário Notícias. Tiago, essa é a realidade de muitas pessoas, procurar um segundo emprego para manter o nível de vida, tem muitas contas para pagar. Como é que essas pessoas podem conciliar a vida pessoal com essa vida no mercado de trabalho? Exato. Primeiro, é algo muito comum. Segundo o próprio IBGE, mais de 4,4 milhões de profissionais e pessoas hoje estão no mercado com dois e até mesmo três empregos. Há relatos sobre isso. Inclusive, é o grande desafio como conciliar. Primeiro, é entender o porquê, entender o objetivo que você tem. É algo temporário? É algo que você realmente precisa pagar umas contas? Quer dar um upgrade na carreira? Falando em carreira, é importante você entender. Quando você tem duas jornadas, três jornadas, você tem um tempo muito curto para invertir em uma reciclagem, palestras, workshops, enfim, na sua própria carreira. E isso, você acaba tendo um risco muito grande de estagnar a sua carreira profissional. Outro ponto importante é entender que assumir responsabilidade mediante as duas labutas que você vai estar tendo é um ponto muito importante para você poder conciliar duas ou três empregos. Primeiro, entender que um emprego não vai poder influenciar no outro. Então, tem uma organização, tem um planejamento onde você possa, de fato, entender que a produtividade de um emprego, de outro emprego, não pode estar influenciando. Uma outra capacidade que você precisa ter é otimizar o seu tempo. Primeiro, conciliando com a sua vida pessoal. Entendendo que ter duas ou três jornadas não pode ser uma desculpa para você ser, por exemplo, uma pessoa sedentária, não praticar exercícios físicos, não ter uma boa alimentação, porque, com certeza, tanto mentalmente quanto fisicamente, o teu corpo vai te cobrar as consequências de ter duas jornadas. E, como consequência disso, você precisa conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Ou seja, usar o domingo para poder fazer as suas alimentações, uma faxina na casa. Se você é solteiro, de repente, consegue ter um pouco mais de condições sobre isso. Se não tem filho, um pouco mais de tempo também sobre isso. Então, é importante ser entendido que conciliar a vida, o eixo pessoal com o eixo profissional é a ter a capacidade de otimizar o seu tempo. Tiago, essa pessoa que consegue, por exemplo, dois ou três empregos, ela certamente tem aí um bom currículo ou não? É, não necessariamente. Ter um bom currículo, muitas vezes você consegue ter um bom salário. E, muitas vezes, a pessoa, quando busca ter dois, três empregos, infelizmente, geralmente, é por conta do salário. Segundo o próprio IBGE também, diz que um terço da população do Brasil hoje recebe um salário mínimo. E, obviamente, sabemos que é muito pouco dentro de uma economia que o nosso país, o nosso Estado, ele vive. Então, um dos motivos principais que uma pessoa se dispõe a ter duas ou três jornadas é justamente por conta do baixo salário que hoje o país está pagando. Então, infelizmente, muitas vezes, o objetivo principal é esse, é buscar uma conciliação financeira. Para que essa pessoa consiga se manter no mercado de trabalho, ela precisa entrar num consenso com os empregadores dela para falar sobre essa relação que ela tem, por exemplo, com outro emprego, a questão de tempo também, que ela não vai mais poder se dedicar em horário integral? Esse é um dos pontos principais, na verdade. Por quê? Primeiro, não pode ter segredo, em hipótese alguma, entre os patrões, entre as empresas que você vai estar trabalhando. Primeiro, porque você vai ter que ter disponibilidade de tempo para que você possa estudar aquele cargo, estudar aquela carreira daquele emprego que você vai estar trabalhando. E muitas vezes, quando você tem um segredo e esconde uma da empresa ou da outra empresa aquele emprego, você tem uma dificuldade maior de conciliar. Óbvio, de repente, você trabalha num banco de manhã e de tarde e consegue dar aula numa faculdade, por exemplo, à noite. Então, é um pouco mais possível. Mas, quando você trabalha, por exemplo, com um cargo horário de escala, 12 por 36, aí tem um desafio maior dessa conciliação e é um pecado mortal esconder. Não tenha segredo entre as empresas em dizer e afirmar muito claro que você tem dois ou mais empregos. Inclusive, algumas empresas proíbe o colaborador, através do código de ética e regimento interno da empresa, de ter mais de um emprego. Justamente por saber que, às vezes, tem um cansaço físico, um cansaço mental e pode perder o foco. A Bíblia diz que é difícil ter dois deuses. Então, dentro de uma carreira, você vai ter um desafio muito grande de você poder ter dois empregos. Falando nesse cansaço físico, Tiago, quando é que a pessoa pode perceber que está na hora de parar? Quando você começa a ter dificuldade de memorização, quando você começa a ter um feedback do seu chefe ou da própria equipe, onde vai estar expondo alguns pontos negativos que você venha a ter. Óbvio, olhe muito para a sua saúde. A sua saúde é um feedback interno de onde você vai ter um respaldo e uma posição do seu corpo, onde você vai estar buscando essa conciliação. Então, sem dúvida, pensar em ter duas jornadas é pensar com muita atenção, pensar com muito carinho, porque, sem dúvida, é um desafio muito grande. O seu corpo vai expor essa dificuldade que você vai estar vivendo. O dia tem 24 horas. Eu conheço profissionais que trabalham 15 horas por dia, ou seja, tem dificuldade de dormir, dificuldade de ter lazer. Nós sabemos que o lazer é importante, recarregar as baterias para oxigenar o cérebro e etc. Então, é muito importante que você possa sentir a resposta do seu chefe, da sua equipe, dos seus clientes. Se você começa a esquecer alguns itens dentro da empresa, tanto no emprego A quanto no emprego B, aí, de repente, está uma resposta que, de repente, está na hora de parar e começar a ter somente uma jornada. Tiago, agora a gente falou dos pontos negativos, das orientações. E quais são os pontos positivos e as recomendações para quem está precisando de um segundo emprego? O ponto positivo, sem dúvida, você consegue conciliar melhor a vida financeira. Muitas vezes você quer pagar um consórcio, você tem uma dívida e essa dívida você não quer pagar uns juros ou, de repente, você quer fazer uma projeção maior, quer diminuir um tempo, por exemplo, da compra de um veículo ou pagar as parcelas de uma casa, de um financiamento, de um imóvel que você fez. Então, quando você tem duas jornadas, tem dois empregos, ou pode ser até mesmo o famoso bico, mas que isso te gera uma renda, renda principal e renda secundária, com certeza você consegue dar um upgrade nas suas finanças e, consequentemente, na sua carreira. Um outro ponto muito positivo é a experiência dentro do mentee de mercado que você vai estar desenvolvendo e o know-how que você vai estar desenvolvendo referente às suas duas jornadas. Outro ponto também que você vai conseguir desenvolver com maior facilidade é o seu network, a sua rede de contato. Pois está em uma, duas, três jornadas, você acaba tendo contato com diversos outros profissionais e estando um pouco mais ativo no mercado onde você vai estar atuando. Tiago, muito obrigada pelas suas informações aqui na Zéia Notícias. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores que estão aí procurando uma segunda vaga no mercado de trabalho. E se você tiver outros temas, basta enviar para a nossa produção no WhatsApp o número é 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar de empréstimos. Estão em vigor as novas regras para a contratação de empréstimo consignado modalidade de empréstimo com desconto direto na aposentadoria. Os novos aposentados só podem fazer este tipo de empréstimo 90 dias após a concessão do benefício. As novas regras foram anunciadas no final de 2018 e agora entraram em vigor. Valem para todas as novas aposentadorias. Entre as principais mudanças está a proibição de abordagens. As ofertas de crédito consignado nos primeiros 180 dias. E nos primeiros 90 dias a conta do aposentado fica bloqueada para a contratação de empréstimos. Os chamados correspondentes bancários, empresas que prestam serviço aos bancos e financeiras, com 1,5 milhão de pessoas envolvidas, aprovaram as novas medidas. E as instituições financeiras que violarem as novas regras estão sujeitas à suspensão e até rescisão de contratos com a Previdência. Os mais de 7 mil amapaenses que não votaram nas últimas três eleições e ainda não regularizaram o título de eleitor têm até o dia 6 de maio para se atualizar e quem não procurar a Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado. Juliana Brito tem mais informações. A regularização pode ser feita em qualquer cartório eleitoral do Amapá. Para isso, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, é claro, o título de eleitor. Além de se houver necessidade, fazer o pagamento de multa de R$ 3,51 por turno eleitoral perdido. Caso a regularização não seja feita, o eleitor terá o título cancelado, ficará impedido de retirar passaporte ou carteira de identidade, não receberá salários de função ou emprego público, não poderá pleitear vagas em concurso público, licitações ou ainda concorrência. Lembrando que no Amapá, os cartórios funcionam de segunda a sexta-feira, de oito da manhã até as duas da tarde. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Quem tiver dúvidas se faz ou não parte do grupo de eleitores que podem ter o título cancelado, pode fazer uma consulta no site www.tre-ap.jus.br ou pessoalmente nos cartórios eleitorais. E vamos falar de vulnerabilidade social. Um dos grandes problemas sociais são as pessoas que moram nas ruas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, informou que existe na região norte mais de 4 mil pessoas em situação de rua. Os estados nortistas têm 4.399 pessoas em situação de rua, o que corresponde a 4,32% da população nacional vivendo nesta situação. Deste total, estima-se que 22,9% vivem nas regiões metropolitanas de Belém e de Manaus. E 61,9% habitam nos 20 maiores municípios da região, com mais de 100 mil pessoas. Por sua vez, os 276 municípios nortistas, com até 10 mil habitantes, registraram 429 moradores de rua. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que considerou informações do ano de 2015. Em todo o país, a pesquisa projetou que das mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas, 40,1% estavam em municípios com mais de 900 mil habitantes. No geral, 77,02% habitavam nos municípios com mais de 100 mil pessoas, enquanto 6,63% moravam naqueles com até 10 mil habitantes. E agora, vamos falar do sistema de adoção de crianças. Segundo o Juizado da Infância e da Juventude Cível, na capital do Amazonas, quase 40 crianças aguardam pela adoção. A preferência nacional das famílias ainda é por crianças com idade de 0 a 4 anos. A maior parte dos menores apto a serem adotados são adolescentes. Segundo o levantamento feito pelo Juizado, a preferência nacional das famílias é por crianças de até 4 anos de idade e saudáveis. Outra dificuldade enfrentada pela Justiça é encontrar famílias dispostas a adotar irmãos. Das 38 crianças e adolescentes à espera, existem 6 grupos de irmãos, que totalizam 21 crianças e adolescentes. Existem também cerca de 13 crianças em situação de saúde mais delicada. De acordo com o Juizado, a pessoa que quiser adotar uma criança com situação de saúde especial, tem prioridade na fila. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Aplicativos facilitam a vida dos consumidores. Atenção ao currículo profissional. Bazar Beneficiente ajuda o trabalho social da Arquidiocese de Belém e da Diocese de Óbidos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de tecnologia e conforto. Pedir comida, chamar o transporte, fazer pagamento ou solicitar serviços. Quase tudo isso hoje em dia pode ser feito através de aplicativos. O que para os brasileiros, além de simplificar a rotina, passou para um hábito. No Brasil, uma pessoa usa por mês cerca de 29 diferentes aplicativos. Basta dar uma olhada no celular e lá estão eles, os aplicativos. Tem aplicativo para pedir veículo ou até mesmo alguns que auxiliam quem precisa pegar o ônibus. No atual contexto da sociedade, os aplicativos surgem para solucionar problemas. Cada aplicativo foi feito para resolver um problema. Então nós identificamos o problema. Na segunda parte, nós vamos validar esse problema e vamos verificar se ele realmente é solucionável com o aplicativo. Porque nem todos os problemas são solucionados com o aplicativo. E então depois de nós validarmos o problema, nós vamos começar a desenvolver o aplicativo. Começando a desenvolver o aplicativo, nós vamos verificar se ele realmente é importante, se as pessoas utilizariam ou não. Então, de certa forma, no início já existe uma demanda, mas são demandas que as pessoas não enxergam. Usuários do mundo inteiro estão fazendo mais downloads e gastando mais em aplicativos. Foi o que apontou o levantamento feito pela AppN, empresa norte-americana de dados do mercado de aplicativos. Em 2017, o número de downloads de aplicativos superou a marca de 175 bilhões. Os principais serviços atualmente são os serviços que nós chamamos de O2O, que é do online para o offline. Por exemplo, você vai pedir um serviço de comida, você vai pedir o serviço de um carro, você vai encontrar pessoas para conversar em determinados idiomas e assim praticar a sua língua. Você vai comprar passagens de embarcação por aplicativos. Várias coisas vocês podem fazer por aplicativo que são feitas em cima de um determinado problema, que realmente trazem do online para o offline, faz essa integração. Com o avanço da tecnologia e o novo modo de viver dos brasileiros, os aplicativos são uma forma de facilitar as burocracias. Por exemplo, ao invés de enfrentar longas filas nos bancos, por que não pagar a conta direto por um dispositivo móvel? O desenvolvimento tecnológico possibilitou com que novos aplicativos fossem desenvolvidos. E com isso, a tecnologia vem atendendo a demanda de necessidade das pessoas. Então, a questão é, os aplicativos estão seguindo a tecnologia e as pessoas estão conseguindo acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Porque antes não se poderia ter as informações na palma da mão, não se poderia comprar uma passagem de embarcação na palma da mão. E hoje esse recurso tecnológico já possibilita isso. Uma das novidades em relação à criação de aplicativos para a região amazônica é o UBA, uma ferramenta que permite que o usuário compre passagens de barco pelo smartphone. Então, o que acontece? Na comodidade do seu dia a dia, você pode pesquisar as embarcações que estão disponíveis, você pode pesquisar qual o preço, qual o horário, e assim você fazer a sua compra e reservar ela como se você fosse viajar de avião. Mas isso dentro da nossa região amazônica, para os nossos rios, para as pessoas, para a população amazônica. A Secretaria de Estado de Saúde Pública aqui do Pará vai preencher 106 vagas temporárias por meio de processo seletivo simplificado. Do total de postos, 27 são para Belém e região metropolitana e 79 para o interior do Estado. Ao se inscrever, o candidato deve fazer o upload dos seguintes documentos, comprovante de escolaridade, registro no Conselho de Classe, comprovante de qualificação profissional, CPF, documento de identidade ou CNH, comprovante de quitação com as obrigações eleitorais e militares, a declaração de inexistência de vínculo com a administração pública e certidão de antecedentes criminais. Os interessados podem se inscrever no período de 26 de abril a 1º de maio por meio do endereço eletrônico www.cipros.pa.gov.br. Em um cenário de grande concorrência e com profissionais cada vez mais qualificados, o currículo merece toda a atenção por parte do profissional. Com a taxa de desemprego ainda elevada no país, Uma das alternativas para driblar esse cenário é investir na apresentação profissional. O currículo é a porta de entrada para muitos profissionais na hora de conseguir um posto de trabalho. A experiência, o objetivo e os dados de contato são as principais informações que devem constar no documento. Com critérios cada vez mais exigentes por parte do entrevistador, Mais do que aptidões técnicas, o candidato também precisa mostrar as principais competências. Essa primeira etapa do processo seletivo, quer dizer, a primeira forma de apresentação do profissional para a empresa, Ela é feita pelo currículo. Só que hoje em dia, nenhuma empresa de grande porte ou consultoria estruturada tem bancos de dados físicos. Hoje os bancos de dados são virtuais. Esse contato é feito pelo cadastro do profissional no site. Aí algumas dicas, né? Cadastrar sim todas as atividades ao longo da sua carreira. Porque quando um profissional especialista vai analisar a evolução da carreira do profissional, Ele não faz isso analisando só os três últimos empregos. Muitas vezes uma expertise, uma habilidade que a empresa está precisando naquele momento, Foi construída, começou a ser construída lá atrás. E pode ser até que uma particularidade da empresa, o profissional tenha vivido lá atrás. Então é importante que ele ponha assim toda a sua vida profissional para que o especialista possa avaliar essa evolução de carreira. Os recrutadores apontam as informações que não podem faltar na construção de um currículo. Entre elas, experiência profissional, formação ou cursos complementares, Carga ou área pretendida, objetivo profissional, conhecimento em outros idiomas. Porém, outras coisas também são importantes. Na época de formação, ou seja, quando você está na faculdade, que você aprende a trabalhar, a ter responsabilidade, a conviver em equipe, em hierarquia, a reconhecer cultura das organizações. Então essa é uma fase muito importante e isso diz sobre o caráter profissional da pessoa. Ainda é muito comum hoje você pegar currículos que as pessoas desde 16 anos foram menores aprendizes. Isso faz toda a diferença. Então olha só, um profissional que começou a trabalhar os 23 e o outro que já desde 16 tem um contato importante com o mundo organizacional. A falta de objetividade na hora de inserir informações pode acabar excluindo o candidato. Se você respondeu o anúncio de emprego com um currículo feito, digitado, em Word, foto é indicado se você está concorrendo a uma posição de vendedor de loja, de gerente de loja. Enfim, essas posições que a aparência conta tanto quanto experiência, se não tire. Muitas vezes as pessoas são excluídas por currículos mal estruturados, onde a forma é mais importante que o conteúdo, onde a evolução de carreira não está posta. Então, aquelas pessoas que põem muito pouco de sua experiência, e aí o avaliador não tem condições, não consegue perceber. Ainda tem pessoas que excluem algumas passagens, então ficam aquelas lacunas no currículo. Parece que você passou quatro anos sem trabalhar. O que você fez durante esses quatro anos? Tem que ser posto, tanto no currículo digitado, feito em Word, quanto no cadastro em site. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado, atingindo 12,2 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para mudar essa realidade, as empresas criam estratégias, como, por exemplo, as plataformas virtuais para o cadastro de currículo. Muitas pessoas acham que o currículo cabe apenas aquilo que você desenvolveu de carteira assinada em uma organização. Não. Quem faz parte de ONGs, de trabalhos de igreja, hoje existem trabalhos de voluntariado extremamente estruturados, onde as pessoas têm uma participação efetiva e que contribui com suas habilidades e desenvolve habilidades. Aquilo põe também, né? O que tem que tirar? Todos os documentos. Não é nesse momento que vão te pedir. Talvez o único documento que você deva citar é o teu CPF. Aqui em Belém existe um movimento de apoio espiritual, religioso e vivencial para viúvas e pessoas sós dentro da comunidade Nossa Senhora da Esperança. Neste sábado, dia 27, um encontro para novos participantes será realizado na Catedral Metropolitana de Belém. Isso mesmo, a comunidade Nossa Senhora da Esperança, que é um movimento da Arquidiocese de Belém, vai promover neste sábado, dia 27, o encontro voltado para pessoas que são viúvas ou viúvos separados e pessoas que vivem sozinhas. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o casal coordenador, na verdade, é o Seu Lúcio, né? Que é o porta-voz dessa comunidade. Seu Lúcio e a dona Eunice Teixeira, que estão aqui conosco. Seu Lúcio, explique para a gente sobre a comunidade, como foi que surgiu e sobre esse encontro, né? Que é muito boa essa experiência de fazer um encontro espiritual com pessoas que são viúvas, que estão aí sozinhas na sociedade. A comunidade Nossa Senhora da Esperança é um movimento nacional que chegou aqui em Belém em 2006 e que trabalha a espiritualidade e a religiosidade de viúvas, viúvos e pessoas sós. É um movimento que realmente a igreja não tinha e que veio cobrir uma lacuna que realmente era necessário isso em todo o Brasil para acontecer. O encontro de sábado faz parte de um projeto de expansão do movimento. E esse projeto de expansão, ele está direcionado a ir buscar nas paróquias, nos movimentos, nos serviços da igreja e pastorais também, pessoas que possam, que queiram participar deste momento tão bonito que a igreja oferece, né? Agora o encontro vai ser sábado pela manhã, começa 8h30 e encerra meio-dia. Qual é a programação? A programação, ela inicia com oração, logo depois nós vamos ter a palestra do Cônigo Roberto, né? E também nós vamos ter testemunhos de pessoas que já vivem há muito tempo dentro do movimento, né? E logo em seguida a gente vai mostrar passo a passo toda a estrutura e o funcionamento do movimento. Agora, seu Lúcio, esse encontro surgiu dentro da comunidade. Vocês perceberam que essas pessoas precisavam de um momento de espiritualidade nas comunidades e que não era encontrado? Sim, sim. O encontro é mais para trazer pessoas para este momento, para desconhecerem esse momento, porque não existe nada assim de propagandas que falam sobre essa comunidade. Então, é muito mais para que as pessoas possam conhecer o movimento e vir participar conosco. Certo. Então, para a gente encerrar, seu Lúcio, faça o convite para as pessoas participarem neste sábado junto com vocês lá na Catedral. Bem, então estão todos convidados, todas as pessoas que são viúvas, viúvos ou pessoas sós. As pessoas sós, quer dizer, aquelas pessoas que foram casadas estão separadas e não vivem mais com outra ou com outro. E também as solteiras que nunca casaram, né? Então, todos estão convidados para esse momento novo da nossa igreja, um momento que pode, com certeza, curar muitas feridas. Porque, às vezes, a gente está aí rindo, sorridente, mas dentro da gente tem uma ferida muito grande, com o sofrimento de uma pessoa que partiu, de uma pessoa que separou-se da gente, ou daquela pessoa que um dia a gente amou e não pôde conviver com ela e hoje está só. Tá certo. Dona Eunice, muito obrigada pela sua participação. Seu Lúcio também, muito obrigada. E fica aí o convite para vocês. Neste sábado, a programação é aberta. Para todas as pessoas que queiram participar, basta procurar a Catedral Metropolitana de Belém neste sábado, dia 27. A partir das 8 horas da manhã, o encontro começa às 8h30, mas é bom que você chegue cedo já e garanta o seu lugar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. No município de Marapanim, no nordeste do Pará, o tempo fica parcialmente nublado e sem chuva nesta sexta-feira. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 27. Na cidade de Itaituba, o tempo segue nublado, sem sol e sem chuva. A temperatura oscila entre 25 e 28 graus. A sexta-feira será com céu encoberto e chuvas fracas no município de Tailândia, no sudeste paraense. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. E em outros municípios da Amazônia, o tempo também será encoberto. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia começa com pouco sol e termina com chuva forte. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Na cidade de Carutapera, no Maranhão, o tempo fica nublado durante toda a sexta-feira. A meteorologia não prevê chuva no município. Os termômetros registram temperatura mínima de 22 e máxima de 28 graus. E na capital do Amapá, a sexta-feira amanhece encoberta. O sol aparece rapidamente durante o dia. Porém, no final da manhã, há previsão de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 23 e 31 graus. Estão abertas as inscrições para os artistas que desejam se apresentar no São João de Todos 2019, no Maranhão. Mais de 400 grupos ou artistas serão selecionados de acordo com oito categorias. Artes Cênicas, Banda Show, Bumba Meu Boi, Cordel e Repente, Danças Regionais, Forró, Pé de Serra, Grupo Alternativo e Tambor de Crioula. Quem tem os detalhes é Juliana Brito. Cada categoria tem datas específicas para inscrições. Vamos conferir quais são as datas. Grupos de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula podem se inscrever até hoje, dia 25. Para danças regionais e grupos alternativos, as inscrições começam no dia 26 e encerram no dia 29 de abril. Grupos de Artes Cênicas, Banda Show, Cordel, Repente e Forró Pé de Serra têm do dia 30 de abril até o dia 2 de maio para se inscrever. As inscrições podem ser feitas de duas formas. A primeira delas é diretamente na Secretaria de Estado de Cultura, que fica na Avenida dos Holandeses, número 1.803, com atendimento de duas até às seis da tarde, ou ainda pelos correios, com aviso de recebimento da inscrição postado até o último dia do prazo. Lembrando que o CEP da Secretaria é 65077, dígido 357. Neste ano, o São João de Todos, em São Luís, ocorre do dia 19 até o dia 30 de junho. E as apresentações serão nos arraiaus do IPEM, da Praça Maria Aragão e da Praça Nauro Machado. Para mais informações, acesse o site www.sectour.am.gov.br. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Esta semana, a Receita Federal, a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, o Hospital Santo Antônio de Alenquer e as obras sociais da Arquidiocese de Belém promovem um bazar beneficente. São mais de 3 mil itens disponíveis para venda, com preços até 30% abaixo do mercado. O nome diz muito sobre a iniciativa Santo Bazar, uma ação beneficente que está comercializando produtos doados pela Receita Federal para reverter a renda para obras de caridade. As instituições apresentam os projetos sociais para a Receita. Esses projetos são avaliados por uma comissão. Depois de aprovado, as instituições são comunicadas. Aí tem a primeira reunião na Receita para dar as orientações e as regras de como funcionam essas doações da Receita. Aí as instituições organizam o bazar. Os produtos são diversos. Tem maquiagem, perfume, itens de pesca, brinquedos, tapetes, mantas e aquele item que faz a cabeça de qualquer pessoa. Essa fila é para visitar uma das salas mais cobiçadas do bazar, a dos eletrônicos. As pessoas têm sete minutos para entrar, ver os produtos e escolher o que levar para casa. Geralmente é essa sala que as pessoas visitam primeiro. Eu vim só dar uma olhada mesmo para conhecer o produto. Estou chegando agora, vou dar uma olhadinha aqui. Estou direcionado para ver se há a possibilidade de ver uma máquina fotográfica. Se tiver, mas me falaram que os preços estão excelentes. Quem também gostou do preço foi o Rafael. Qual foi o produto que você levou? Minha esposa, parte de cosmético e eu olhando eletrônicos. O valor arrecadado vai beneficiar três projetos. O de ampliação do Centro de Educação Integral Infanto-Juvenil da Arquidiocese de Belém, a ampliação das áreas de apoio hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos e a instalação de painéis de energia solar no Hospital Santo Antônio de Alenquer. Nós trabalhamos no hospital, que é quase 100% SUS, no oeste do Pará, no Baixo Amazonas, que é na cidade de Alenquer, é o Hospital Santo Antônio. Ele é credenciado pelo SUS, mas a receita do hospital só dá para a manutenção normal, ordinária do hospital. Qualquer coisa extra que você queira fazer não tem recurso suficiente. Então nós apresentamos o projeto para colocar energia solar no hospital, que é uma redução de despesa a longo prazo. Para participar do Santo Bazar é simples. Basta realizar um cadastro na portaria do local, onde deve ser apresentado o CPF ou documento de identificação oficial. Essa compra, a finalidade dela não é para revenda, é para uso pessoal. É limitado a R$ 1.500 por CPF. Então o sistema trava quando chega no limite, o sistema mesmo trava porque a finalidade é exatamente uso e não revenda. E o Santo Bazar ocorre até este sábado, 27 de abril, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Polo Santo Antônio da Faculdade Católica de Belém, na área da Capela, situada na Gaspar Viana, número 576, no bairro da Campina, em Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.